P&B é a sigla de preto e branco, mas poderia ser também de perfeitos e brilhantes, ao menos se levarmos em consideração alguns figurinos de cinema que apostaram nessas cores básicas por enxiquérrimos. Misturando os dois, Grace Kelly estava deslumbrante com esse vestido imitando duas peças no clássico Janela Indiscreta. Bom, de indiscreta, só a janela do filme, porque Grace estava discretíssima e, ainda assim, bela como sempre. Mas ela tem concorrentes à altura nessa lista. Talvez o figurino mais lembrado dos neutros seja o look all black de Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo. Ou seria o sensual vestido branco da diva master Marilyn Monroe em O Pecado Mora ao Lado, hein? Esse entrou para a história da cultura pop. Já Carrie Fisher marcou o cinema com outro vestido branco, o da princesa Leia em Star Wars. Também em uma ficção científica, quem fez bonito e botou para quebrar com um look todo preto em couro foi Carrie Anne Moss, na superprodução Matrix. E provando que até um lookinho mais casual tem vez, é inesquecível o casacão branco puxando para o gelo da Jennifer Lopes, na comédia romântica Encontro de Amor. Ah, e tem ainda a combinação clássica da Uma Thurman e Pulp Fiction. Afinal, não tem como errar com a dupla camisa branca e calça preta de alfaiataria, né? E esse é um acerto nas telonas que, ufa, a gente pode levar para a vida real. É para arrasar sempre! Música 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 Música